Mais um registro de violência no trânsito no estado de Mato Grosso envolvendo álcool e direção. Daiana Estefânia Carvalho, de 30 anos, perdeu a vida após ser atingida por um veículo, onde o condutor estava visivelmente embriagado. Aqui ao lado, o teste do etilômetro realizado pela Polícia Judiciária Civil, que apontou 0,81% o índice de álcool no sangue do suspeito, o que é considerado um nível altíssimo de embriaguez. Cristiano, você consumiu bebida alcoólica hoje? É de sua conta. Sai de minha frente. Cristiano, você matou uma mulher. Isso é problema seu? Sob efeito de álcool. É problema seu? Você acha isso certo? Não tem nem ressentimento em relação ao que você fez? Não, é de sua conta. Você acha isso certo? Não, é de sua conta. Isso aí pertence só a mim e a minha família. Você e a sua família? E a família da vítima? Por que você está me empurrando? Não tem nem problema seu. Quem cometeu o crime aqui foi você de dirigir embriagado. E aí, o que você está fazendo aqui então? Eu estou fazendo o meu trabalho. Você está aí preocupado. Cristiano foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Trânsito aqui de Cuiabá. Ele deve responder por pelo menos dois crimes. O de embriaguez ao volante e também por homicídio culposo. E aí, o que você está fazendo aqui?